Carrego coragem de mulher guerreira, suor de combatente. Como o vento circulo por todos os cantos, não morro, não apanho. E apesar das amarras, recindo e me laço no que confio. Feminina pele, traduz o que eu sou. Por ela eu não me ocupo e nem poderia. Com ela eu me estampo todos os dias. Sou guerreira, sou mulher, sou preta. Vigélia Aguilera. Com o poema da minha pediatria, eu gostaria de saudar o ícone, Angela Davis. Seja muito, muito, muito convida. Obrigada. 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 Obrigada.